Mano, eu não vou upar agora não, vou guardar, porque tô achando... Gente, inclusive eu sou o poxo malone, né? Run away while we're running inside... Que espada, tiozão? Não sei, SVH. Uma espada que ficava aqui, ó. Na torre aqui, ó. Tô falando bosta? Não tem uma espada ali, não? Eu não lembro, tinha alguma coisa que eu queria pegar ali, era um talismã? Tô voltando, hein, a foda. O leão ainda tá guardando um negócio há uma semana pra mostrar pra Nilce? Não sei. O que que ele tá mostrando? Não é verdade, Nilce? Vai precisar de fé pra aquela espada? Então vou upar, eu upo. Eu consigo pegar ela agora, já? Acho que lá tem um bicho muito thora, né? É a God's Great Sword. Eu tenho que matar aquele bicho que tem lá? Pra pegar esse trem aí? Alô? 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 Mano, certeza que essa sala foi feita só pra fazer as pessoas virem aqui e fazerem isso aqui. Porque ela não tem porra nenhuma nela. Pra que fazer, então? Ô, Nilce. Oi, leão. Oi, leão. Para. Não, eu nem falei nada, cara. Só pra reunir o senhor e o leão, mano. Vocês estão em choque. Oi, Nilce. Mano, aqui é foda, velho. Nilce é foda, né, mano? Essa palavra. Não é verdade, Nilce? Ai, caralho. Nossa, a igreja aqui, rapaz. Vai ser bom, hein? Tomara que chegue neles esse clipe, mano. Não, eles vão me odiar, mano. Eles vão me odiar. Como é que eu vou explicar? Pô, era zoeira, mas ao mesmo tempo não era zoeira. Quer dizer, era 100% uma zoeira, mas eu amo vocês. Eles não vão comprar a minha, mano. Vou doar da E-R-A-L pra eles. Nossa, fala pra porra, hein, careca. Opa. Ah, não, eu não preciso falar isso, não. A Suelen eu já tô ligado e a Chave eu também já tô ligado. Acho que eles nem te conhecem mais, esqueceram quem é você. Mano, existe a possibilidade. Não, esquecer quem sou eu, não. Mas acho que eles não lembram de mim com frequência, assim. Eu diria. Tá ligado? É uma coisa que eu diria. Eles não lembram de mim com frequência. Nem sei. A primeira vez que eles lembraram de mim foi em 2015. Mas, pô, esquecer minha existência não é possível. Ah, Nilce, me segue no Twitter. Se bem que eu não intuito mais nada, né? A última vez que você falou com o leão foi no vídeo do Rocket League em 2001. Então, isso é foda, velho. O cara esqueceu quem sou eu. Esqueceu. Esqueceu de mim, certeza. Tomou imbecil. Tomou bosta. Matar todo mundo aqui nessa porra, hein. Ai. Não é verdade, Nilce. Não é verdade, Nilce. Ele vai jogar na moral ou vai rushar pra DLC? Tô jogando na moral, gazola. Tô jogando na moralzinha. Existe um mundo até que eu faço o New Game Plus, tá ligado? Não existe esse mundo não, será? Será? Com outra build, de repente? Oi, Chico. Como é que você tá, menino? Ah, 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 ah. Mano, eu não consigo fazer a risada, irmão. O que é esse New Game Plus? Mais alguma coisa? Hã? Não, o New Game Plus é quando o jogo volta dele no início. Mas o meu personagem continua igual, entendeu? Vou tentar pegar a minha espada lá. Eu nem sei. Eu tenho que entrar dentro da... Mano, eu nem sei como que entra. Vou descobrir agora, moleque. Eu nunca mais vou esquecer. Talvez eu esqueça, sim. Mas, é... Vou tentar não esquecer. Onde que entra ali na torre? Se matar aquele boss do jeito que ele tá, eu mando 10 mil bits. Que isso, tem molinhas. Na moral... Toma cuidado com as suas palavras, hein? Toma cuidado com essas palavras. O nível recomendado pra aquela área é de 90 a 110. Mas eu quero a espada agora. Não. E como é que eu pego uma espada? Pô, vou ter que procurar outra na wiki lá, mano? Alguma que eu posso pegar? Ou eu vou seguir minha vida assim, né? Tá louco? Tá louco? E morreu ali, ó. Filha da puta, véi. Pô, me jogou no abismo. Cachorro do caralho. Scooby-Loo, eu já disse. Nada de urinar na Daphne. É, então eu não vou lá não. Então eu vou pegar a porra da minha espada. Vocês estão aí cortando minhas esperanças, mano. Eu só queria uma espada legal, tá ligado? Era só o que eu queria. Uma espada legal. Que isso, cachorro me viu? Nossa senhora da badia. Mano, se conseguir, eu te considero um cara irado. Mano, eu não sei nem chegar lá. É aqui por baixo? É aqui por... Sei lá, também. Tem a Giant Crusher em altos plateou. Não é por baixo não, indecência. Eu não sei onde é que é, imbecil. Vou pegar esse trem aqui. Ah, vou embora então, mano. Foda-se. Mas aí eu vou upar só força? Eu não quero upar só força. Eu queria upar alguma coisa já pra minha nova arma. Você tá do lado, só vai no mapa que você acha. O que, o que, o que? Como que vai... Ah, mas aquela zona lá é muito complexa, né? Essa área aí é recomendada do nível 90 ao 110. Eu tô nível 30, tá ligado? Vocês vão... Isso aí eu vou tomar muito no cu. Vocês vão ficar até vindo. Tá vindo só? Eu vou vir cheio. Ai, caralho. Vai tomar no cu. Vai se ver a cara. Vai tomar no cu. E aí, eu vou... Vale a pena matar o urso? Ah, agora eu já comprei uma briga aqui. Sai. Sai, imbecil. Eu quero ser mais trampo. Quinze? O que é isso aqui? Nem sei o que é isso aqui. Tá ligado? Nem sei o que é isso aqui. Ah, eu quero acesso aos lugares... Um dos lugares subterrâneos. Ele já platinou o game, né? Sim. Sim, mas isso não significa nada, né? Rapaz... Passou de 3 minutos, tem muito tempo. O quê? O quê? O quê? O quê que eu falei de 3 minutos? Você disse que ia jogar só 3 minutos? Pô, galera. Vocês levaram ao pé da letra, viu? Foi tipo uma hipérbole, tá ligado? Um bagulho, tipo assim, que eu falei. Falei, pô, 3 minutos como se fosse pouca coisa, tá ligado? Eu não tô falando que eu vou jogar só 3 minutos mesmo, mulegada. É só pensar um pouquinho, tá ligado? Tô no rio, se foda. Nem lembro o que que tem aqui. Não é... Não é ali na frente que tem o... Não é. Mas eu achei que era aquele lugar do Blide, de terminar a quest do Blide. Não é que não, né? Na verdade não é a quest do Blide, né? É a quest da Honey daí. Aí tem o Mimic? Não, não é aqui que tem o Mimic. O Mimic é no Nocron. É outro lugar. Não é? Tô falando bosta? É no Rio Amistel do Blide? Ah. Ah, então eu meio o trem errado. Um ataque por semestre. Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ah, ah 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 Ondas cerebrais Opa, frase Do Dava Jones do Randall Ondas cerebrais, chat, me ajuda Como eu faço pra usar esse negócio aqui de Dava Jones Bom, imagino que sua pergunta esteja respondida Agora Olha lá, rapaz Porra, mano Não consigo dar dois tapas sem o bicho tomar um Knocking Eu tô com uma preguiça de explorar esse lugar aqui Com todo o respeito Você sabe? Com todo o respeito Tô sentindo que não vai valer a pena Oh, homem Que bem, beleza Ai, ai Ai, ai Tomei greba desse bicho Mano, eu nem sabia que era possível isso acontecer Morri ainda Legal Aí tem a boss fight com o servo Pô de servo, mano Caguei com o servo Ah, agora vou ter que ir lá pegar meus trem É uma boa? O quê? Fui humilhado pela charneca Estrazerneca Mano, quem lembra do Zóio Fazendo publi pra vacina AstraZeneca E ele falou AstraZeneca, mano Na moral Que foda que foi Tá vivo nesse momento O cara lançou uma AstraZeneca, velho Galera Estrazerneca 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 Estrazerneca, galera Mas é meio trampo De fazer o parkour, né Não? Ai, ai Imbecil Pô, esses rapazes me seguiram até muito longe, né Não é difícil o parkour Então, mas eu não tenho que chegar até lá embaixo? Tô falando bosta Eu não lembro, mano É que na minha cabeça foi o maior trampo ficar nessa área Aquela torre foi o maior saco do caralho Imagina Passar em secreta Fazer o parkour é parte fácil A espada fica atrás desse boss aí O Niki nível recomendado é 90 a 110 Nível recomendado é 90 a 110 Ei, Calango Não recomendo você ir naquela área agora Porque o nível recomendado é de 90 a 110 Foi mal, desculpa Desculpa, SVH Eu precisava falar isso, mano É... Pode crer Mano, mas se eu tiver empenho, eu consigo Porra, cara Foi mal Foi mal, SVH Mano, eu fui obrigado a fazer isso, mano Tipo assim Eu não tive nem escolha, tá ligado Bah, que vacilão Ô louco, Léo Simas Vai lá, então Tô brincando, SVH Você sabe que eu gosto de você pra caralho, meu truta Tamo junto O cara é tipo o sensei do Elder Higg, mano O cara odeia o chat dele? Claro que não, mano Pelo amor de Deus Eu odeio vocês da mesma forma que vocês me odeiam Tô ligado É uma coisa meio, meio Sei lá também, foda-se Porra, mano As trazerneca que ele passou aqui, velho Nossa, trazerneca Vacina, pessoal Não é que tem aquele demônio na frente do negócio? Ô louco, dê a volta, rapaz Aí é foda Dá-se pra caralho Dá-se pra casarneca Lá alguns tempos atrás De sua primeira run de Elder Higg Todinha no YouTube Fiquei com uma agonia de você todo perdido Mas foi engraçado Mano, mas eu até hoje fico perdido, tá ligado? Não mudou nada Mano, e aí? Tem como subir naquela torre ali, não? Ô bosta Merda Te odeio É que eu já tentei bastante matar ele Antes de estar no nível perto do recomendado Mas você, por exemplo, enfrentou ele no nível 60 Acho lá na run do Sobac conseguiu matar É mesmo, né? É que eu tenho um talento natural para os games, SBH Não sei se você já percebeu, mano Nossa, achei que era uma entrada aqui para as casarneca Mano, e aí? Vai valer a pena isso aqui tudo que eu estou fazendo Ou eu vou lá na torre pegar a espada que eu quero? Não tem saída, burro? Tem sim, tem sim, tem sim Aqui, ó Tô voltando Ah, meu Deus Ué Não, tô voltando não Ah, meu Deus Ah, vai demorar para o elevador voltar agora Ixi Dava para eu dar TP lá em cima, né? Primeira vez jogando Sim, mano É que convenhamos, né? Esse lugar aqui é tão imbecil Que... Que não... Como é que eu vou lembrar? Não lembro, não lembro Não lembro Não lembro Não lembro Mas não tem mais nada aqui mesmo, não? Deve ter, né? Que eu estou com preguiça de procurar também Platinou o jogo e não sabe Mano, mas platinar o jogo qualquer imbecil consegue Vocês não viram que foi fácil pra caralho Pra eu platinar o bagulho? E eu que sou o Poço Malone Run away while we're running in circles Run away Vou comer o Patrick Vou dar o cu pro Patrick É verdade, Nilce? Ei, Patrick Chupa Aí, ó Estou no lugar que eu gostaria de estar Chupa, Patrick Pensei que fosse o Whindersson Nunes Gente, o Whindersson Nunes no Twitter, né? Que coisa, mano Eu não consigo entender uma... Uma porra que ele tuita, mano Parece que... Parece que tuita as palavras aleatórias Do gestor do celular dele Ele fica clicando Não consigo entender uma frase que ele fala Na moral Evita, dog Não, eu só estou falando Que eu não entendo nada que ele escreve Porra, onde é que eu estou, doidão? Porra, voltei para o mesmo lugar? Não é possível Tá tirando? Ah, vai tomar no cu, velho Não é possível, mano Foi sem querer Não parecia que eu tinha ido para outro lugar? Só eu que achei? É possível É que eu queria subir naquela torre lá Tá ligado? Aí eu voltei sem querer Peguei o Boulos Caranguejos Cachorro Que nojo Eu não tome stool, não Deixa eu ver se tem algum barato aqui Se eu poste uma aluninha de círculos Anda Aqui, ó Viu? Tem só uma palinha só Dos círculos Só uma palinha Ó, vou dar uma palinha de poxa malona Precisa aqui, ó Gostou? Tá com as mensagens em game desligadas? Mano, meu jogo tá offline Porque eu tava com mod Aí eu fiquei com preguiça De descobrir como é que vai Pra ficar online de novo Porque eu já tirei o mod, tá ligado? Era pra tá com Com o bagulho funcionando Aí eu fiquei com preguiça De tentar descobrir Por que que não está Run away while we're running Nossa, o lugar é meio Merda, hein? Ah, tem um viadão ali Ah, eu tenho que Eu lembro que merda é essa Eu tenho que acender as tochas Eu não tenho que acender as tochas Nossa, mano Sem condições Eu nem sei onde é que fica Tá ligado? Vai dar mó trabalho Mas aqui tem Acho que tem uma árvore Com semente, não tem? Acho que por aqui Tem uma árvore com semente Nossa É muita torcha Pra acender Mó trampo E pra matar o viado E aí vai acontecer isso No meio do caminho Tá ligado? Tem uma árvore com semente Lá na frente Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá Deixa eu lembrar Onde é que é a árvore Eu não lembro Acho que é mais pra frente Não quer acender não? Tem que descer o cavalo Pra acender o bagulho Ô, louco Calma Ah, mais pra frente Ela é mais pra frente Mais pra frente ainda Mais pra frente Mais pra frente Mais pra frente Ah, imbecil Pegar aqui, né? Não custa nada Já tô aqui mesmo Tá fazendo build de força? É, até então sim, né? Mas tô querendo variar já Mas não consigo pegar a espada Porque é o nível recomendado Carangão Não sei se você ficou sabendo Mas o nível recomendado Não é esse que você tá agora O nível recomendado É o de 90 a 110 Foi mal Foi mal, foi mal Daqui a pouco vai aparecer o Maurício Pra falar que eu sou vacilão, mano Tadinho da SVH Foi mal da SVH Você quer que eu pare, mano? Se a SVH deve tá achando engraçado Ele deve tá assim Deve tá assim Na casa dele Não é verdade, Nilce? Ô, não sei Cadê a tesoura, não Ah, não Será que tá mais pra lá? Nossa Acho que tá mais pra lá ainda Ah, tá ali, ó Em cima daquela escada ali Quer ver? Quer apontar? Ai Ai Tô errando a mira do negócio Mano, não é ali, não Tô achando que não é ali, não Ai, que merda Você sabe muito Ai Tamo junto O SVH é sensei no O Ele foi sensei no No, no, no No Skyrim também? Eu não lembro Que é da puta, né? O rapaz sabe de todos os jogos Mano, eu achei que ficava aqui a árvore Fui pra caralho Muito foda SVH Sensei, mano Onde que é a árvore agora, então, sensei? Teacher Teacher Na ponte de pedra ali Ah, mano, aqui eu vou lá Na torre lá Do nível 9 Recomendado 90 ao 110 Aí a árvore aqui Aí eu vou Fazer o parkour Muito fácil Porque eu não tenho dificuldades nisso E logo em seguida Eu vou matar o boss De nível recomendado 90 a 110 Vocês vão ficar Uau, calango Isso foi impressionante Porque o nível recomendado Dessa região É 90 a 110 E eu vou falar Yes, baby Pô, que tá perigoso, hein Capão, você era profissional no COD Ops 2? Não, mano Na época do COD Eu tava jogando point blank Mano, e aí? Eu não vou nem upar, tá ligado? Eu vou guardar Vou guardar Pra quando eu pegar minha espada Quando eu tava na pira Quando eu tava Na febre do COD Black Ops E do Black Ops 2 É... O meu irmão ficava no videogame Tá ligado? E aí eu tinha a maior preguiça De ficar competindo Pelo videogame, assim, tá ligado? Tenho que ficar revezando o bagulho Mó saco do caralho Aí foi... Aí eu fiquei mais no PC, tá ligado? Naturalmente eu fiquei mais no PC Então eu fiquei jogando point blank Por que que eu tô andando aqui? Porque eu achei a boca legal Não é verdade, Nilce? É verdade, Nilce? Ei, Nilce Estava treinando Dar umas linguadinhas Aqui na tangerina de casa Vem cá me dar uma bitoquinha, Nilce Pra ver se eu aprendi legalzinho Foi mal Foi mal Foi mal, foi mal, foi mal, Nilce Foi mal, foi mal Ai, 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 ai Deu cãibra no meu corpo Ai, ai, ai Tá vendo? Os ancestrais do... Do leão Tão... Tão... Tão cutucando minha costela aqui Ai, deu cãibra A Nilce tá na live? Não tá Não tá A Nilce não está na live Ela... Mano, ela deve tá filmando um urso lá no Canadá, pô Tá ligado? Mano, é muito louco, tá? Você tá vivendo sua vida normal lá no Canadá Do nada um urso Assustador, né? Pô, descobri, inclusive, que a lança dos grandes sacos É... Ah, isso aqui é fake news Descobri que a lança dos grandes sacos é muito tora Por falar em lâmina dos grandes sacos Confirma pra mim, CVH Pra você ver como minha memória não é horrível Igual você pensa A lâmina dos grandes sacos fica ali Em lendel, ali naquele lugar Que é difícil de andar, né? Que eu caí Que é ali na ponta da lança da estátua Um negócio assim, sei lá Vai falar Sim, é ali mesmo E eu vou falar Sim, toma Tá vendo? Vocês ficam falando que é uma merda Minha memória Mano, é muito difícil fazer o parkour aqui, gente Vai demorar muito Eu lembro Eu lembro que foi o maior trampo Nossa, eu cheguei aqui Eu tava na live 24 horas Querendo morrer Há algumas horas já Mas só level 110 pra pegar a lança Provavelmente É, aquela área é recomendada Level 112 até 135 Nilce mandou 5 reais O leão não tem gozeiro Não tem smegma E não treina beijo na laranja Ai, Nilce O leão não tem gozeiro Ah, Nilce Ganhou pelos 5 reais O leão não tem gozeiro Não tem smegma E não treina beijo na laranja Mas eu não disse que ele treina beijo na laranja Eu disse tangerina São frutas totalmente diferentes Se você for chupar a laranja Chupar a tangerina Você vai ver A diferença Nossa senhora da badia Tô indo certo? Ô caramba Você já deu coxinho pra chamar namorada? Coxa, coxa É o Dudu, gente É o Dudu Vocês nunca viram lá Geme, geme meu nome Falando Dudu Ah, mano A galera tá na TV agora Foi mal, mano Na moral Foi mal Juro Eu juro que eu nunca mais Vou falar um bagulho desse Na minha vida Eu juro Eu tô tentando melhorar, mano Eu juro que eu tô tentando melhorar É que eu tive uma crise agora Nos últimos Na última Nos últimos meia hora Que eu fiquei falando da Nilce Do Leon E aí agora eu falei do Dudu Tá ligado? Tudo tem indecência No meio do caminho E aí eu cometi esse erro Peço perdão Agora vamos focar na minha aventura Aqui com o Pocho Malone Coxa, coxa Eu sei que coxa Pula no cavalo Só pra levantar o rabo Coxa, coxa Eu sei que coxa Ai, 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 ai A área recomendada aqui É muito alta O nível Sem meme Meu pai tá tomando um café na sala Ele tá rachando o bico Na moral Pô, eu adoro quando eu faço Os adultos rirem, mano Pô, eu me sinto benzão, mano Acho que é uma das melhores massagens Do meu ego Pô, eu seria 100% aquele maluco Do bebê rena lá, hein? Ficar com uma pessoa assim Um freguês Tudo que eu falo, ela ri Só pra eu ficar com a autoestima legal Xinga o pai dele Por que eu vou xingar o pai do cara, mano? Ó meu brother Tá rindo de medo dos meus bagulhos E eu nem paguei ele Ixi, aqui é um bagulho Que eu não consigo entrar agora Amigo, você tem quase 30 anos Tá achando que é adolescente? Não, calma lá, irmão Quase 30 anos Orfeu, você chapou na linguiça agora, irmão Quase 30 anos Mano, eu tô mais perto dos 20 Do que dos 30 ainda Tá ligado? Quase 30 anos Você tá louco, irmão Ainda? Mas é Mas é em breve Deve não voltar mais, mano Se tudo é certo, né? Mais perto dos 20 Ai, que eu vou morrer, cara Junho já Hã? O que que tem em junho? O aniversário é em junho Já tá em junho, cuzão Mano, é verdade Surreal, né? Bagulho Tá em junho já Muito louco, mano É impressionante Parece que Nós tá num loop Parece que todo ano Nós falamos a mesma coisa Porra Nós vê, já é junho Nós falamos Caralho, é junho Já passou voando Parece que é a mesma coisa Todo ano Eu falo isso, mano Parece que todo ano Tem junho, né? Então Quer dizer Mano Que imbecil, velho É Todo ano Parece que os anos Estão passando muito rápido E a gente Para no meio do ano E fala Gente, passou rápido, né? E acontece isso Desde 2002 Desde quando a tecnologia Chegou, né? É culpa do TikTok Essa porra Todo mundo é alienado Agora Tá achando que o ano É um vídeo de 15 segundos Ratos de fadas Galera, na moral Nossa, eu nem lembrava Que isso acontecia Mano, se um dia Vocês me encontrar Pessoalmente No evento aí Tipo, sei lá BGS Levam ratos de foda Para mim Uma carta Dos ratos de foda Que trampa Esse parkour Mano, é mó trampa Nossa Runa 12 Meu irmão E agora, velho Agora eu dancei Aqui, ué Tem que pular No pandelabro Na panela ali Não é possível Toma Toma E agora? Agora eu posso descer aqui Morri Ixi Derrubei o moço É Aqui eu subo, né Legal Atalho E o feriado E o próximo feriado Dia de semana Que é só em novembro Nossa Galera Que beu Que lugar é esse? Eu tenho que abrir A porta aqui? Tem que abrir alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa? Boa tarde Lâmina dos grandes sacos Ixi Aqui eu vou morrer É, pessoal Eu tinha um atalho pra abrir? Não Nível 90 110 É verdade Mano, pior que Do jeito que tá Eu tô tomando hit kill Pro... Ah, se eu subisse a escada Eu desbloqueava o coiso Mano, pior que Sabe o que é foda? Mano, dá pra recuperar Suave 20 mil almas Mano, mas o jogo Me trolou Peguei minhas almas Onde que é, mano? Eu nem sei o lugar certo De fazer o parkour Chega aí, burrão Ó, quer ver ele caindo aqui? Quer ver ele caindo aqui? Lâminas dos grandes sacos Lâminas dos grandes sacos Quase morri Poxa, morreu não? Quase cair Gente Ah tá Achei que a garela não ia voltar Pra que torrente? Ele comprou o jogo Ainda porque eles tão falando De torrente, mano Eu já comprei o jogo Original Nilo Scotini Valorou pelos dois meses Tamo junto Você tem a platina de Alderig? Tenho Qualquer imbecil consegue E a bundinha do poxa malone Mano, eu nem peguei roupa, né? Roupas novas Queria umas roupas novas Pocas roupas do início do jogo Até agora Ela nem é da hora Uma roupa marmota Pesado pra porra Quem vai encarar o campeão? Vou ficar sem bota Imagine se eu tivesse uma arma de verdade Quem vai encarar o campeão? E aí Eu vou tentar matar o imbecil Não preciso, né? Eu posso simplesmente Fazer o seguinte Observe Chega aí, não Você desce Eu não te furo Com a lâmina dos grandes sacos Pula aí, doidão Pula aí, doidão Pula aí, doidão Eu fiquei com medo, mano Fiquei com medo que ele tava me seguindo Sabe o que que é o foda? Eu vou chegar lá embaixo porque eu vou conseguir trocar com o boss, mano Não vou conseguir trocar ideia com o boss Sai na minha frente, laminando dos grandes sacos Sai na minha frente, laminando dos grandes sacos Será que as mortes eu vou ficar aqui? Algumas coisas nunca mudam, né? Nos jogos da FromSoftware Tá, é... Eu tenho que des... Pessoal, eu vou comer um docinho Ai, o rapaz vai me ver Vou ficar aqui escondido e vou comer um docinho Calma aí É brigadeiro, mãozão? Tchau. 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 Galera, caí no conto, mano. Nem tinha brigadeiro, velho. Ela me trollou. Que merda, velho. Fui trollado ao vivo. E ainda morri? Ah, morri. Por que eu morri? O rapaz me viu? Oi, Cico. Como é que você tá, menino? Ah, ah, ah. Aí é foda. Aí me fudeu. Mano, é muito engraçado ver os rapaz caindo, né? No Dark Souls. Não tô jogando Dark Souls? Mas no Dark Souls também é engraçado. Mano, e aí, velho. Eu não tô entendendo o caminho que eu vou ter que fazer. Vou ter que passar por ali, descer ali. Descer pra lá depois? Acho que eu tinha que fazer isso, porque ali fica com a ponte quebrada, mas aqui já não fica mais. Sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente, sai da minha frente. Mano, vocês falaram que o parkour é mó de boa, velho. Vocês são muito filha da puta, velho. Não, o parkour é mó de boa, Calangão. O problema é o boss, que, tipo, é uma área recomendada para níveis de 90 a 110. Parkour é os bichos, não. Alright. Vou descer de uma vez, foda-se. Mó preguiça de esperar os caras morrer. Mano, por que que eu tento passar pela esquerda, velho? E aí E aí Cadê a carta? Guardei, mano. Guardei. Guardei minhas cartas. Elas não estão mais aqui em fácil alcance. Não é possível um bagulho desse, mano. Espera ele andar mais, mano. Pode crer. Mano, como é que ele me viu? Ele fica fazendo patrulha por toda aquela região? Lâmina dos grandes sacos. Se tivesse lido a carta, teria dado certo. Quebrou o protocolo. Já o Zinho do 085 mandou 5 reais. Calango foi comer brigadeiro e deixou o mano de xereca. Mano, o cara acabou de falar... Mano, eu esqueci. Chapei, mano. Fiquei moscando. Eu esqueci de esperar o bicho andar mais, mano. É foda, velho. É foda. Tá no automático, mano. Eu fui 100% no automático. Joãozinho falou pra uns 5 reais. Calango foi comer brigadeiro e deixou o mano de xereca. Eu deixei o mano de xereca? Não platinou mesmo esse jogo? Ô, louco. Esse cara só me desmerece, meu. Esse cara só me desmerece, hein. Deu merda. Deu merda. Não era aqui, não? Ai, mano. Era só... Era pra seguir reto? Eu não sei. Nossa, mano. Na moral. É a primeira vez que eu tô passando aqui. Nossa, eu voltei. Nossa. 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 É só ir no elevador? Que elevador, mano? Onde que tem elevador? Lá no final, atrás daquele rapaz da espada? Mano, que difícil, cara. Ô, eu posso descer nesse pau aqui também. Eu fico vivo se eu descer aqui. Mano, mas isso até que foi stonks, tá ligado? Mas isso aí até que foi stonks, mano. Se o meu personagem tivesse ficado parado ali, eu tinha chegado no outro elevador. Você disse stonks, não é mais engraçado falar stonks? Já é meme passado? Quanto tempo não ouvia isso? É foda. Tem que ver os stonks. Porra, mano. Os stonks é meme da velha guarda agora? Tipo, me gusta, troll face. Mano, ali tem um item que eu já peguei. All right? Oh, louco. O cara, dou o maior pulão pro degrauzinho. Desce, 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 desce. Não tô aguentando mais o que esse jogo, mano. Na moral. Porra, mano. É muito burro. Mano, foi mal, cara. Foi mal. Tá vendo? O conteúdo de games, ele é complicado, mano. Meu trabalho é muito difícil. Pô, Kanaga, acho que parkour tá nível muito alto pra você também. Mas isso é em todo jogo, né? A gravidade, na real, eu nunca lidei muito bem, né? Com a gravidade. Mano, e aí? Eu posso pegar o elevador? E aí eu pego o elevador, desço ali, ó. Pula ali, chulap, chulakes. Lê eu andando. Fazendo o parkour. Lê eu rolo pra desviar do inimigo. Lê eu caindo. Lê eu. Estou indo pegar um sorvete na geladeira. Lê eu. Abro a tampa. Lê era feijão. Lê eu. Fã! Mano, eu vou descer no pau. Não é possível que não é no pau. Mano, eu posso descer no candelabra ali, né? Eu falo que ele tá pegando fogo. Vou queimar meu pé. Uma bolha também. Eu dependendo, eu estouro antes de lutar com o boss. Eu não vou nem ter nem preju na movimentação. Observe. Ó, difícil saber onde é que é, né? Tem que passar do monge e ir pela beirolinha. Quem é monge, mano? Onde tem monge? Tem que cair em cima do pau? É pra cair no pau mesmo? Você tá brincando. Mas do pau pro candelabra ali tem 2 centímetros de diferença? Como que é no pau? É no pau mesmo? Gente, eu acho que eu vou ter que fechar esse jogo, mano. Pô, calão, joga sério aí. Mas que culpa eu tive agora? Eu não tive nenhuma culpa agora, mano. Mano, o que eu faço pra conseguir jogar os itens bons early game? Porra, mano. Eu queria muito ser o cara que soubesse responder isso pra você. Um item bom early game, vou te falar, mano. É... Um controle. Um controle é tudo que você precisa, tá ligado? Lancei a crítica. Falei um item na vida real ao invés de falar um item no jogo. Você pode jogar no teclado e mouse também, né? Foda. Mano, eu vou ter que... Vocês estão falando sério que eu não tenho que ir no pau mesmo? Porque parece muito o caminho errado. Como é que no... Como é que no candelabra ali no... Num coisou, tá ligado? Tinha que coisar. Tinha que coisar, meu. Tinha que coisar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera cheguei tá ligado cheguei cheguei que eu preciso para o par agora eu preciso de pedra da forja 1 ainda ou pedro a força 2 eu tem algumas acho que eu consigo um mês cinco como é que você tá menino Vai logo Não tem dinheiro, mano Uma seis deve dar, não deve dar não Legal, 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 legal Precisa de seis pedras de forja, dois As piriguetes não vendem? Porra, eu não peguei o sino, né Tá aí, tá aí o negócio bom pra pegar aí, ó No início, o sino das piriguetes Porque... Porque daí tá aqui, ó, tô aqui Mandei o sino do gostoso Não tem, foi só um assassinato Que eu cometi É, então eu vou ficar assim, mas tá aí um item Early game aí, pega o sino Da piriguetes E é isso Cadê o lugar? Porão O sino é lá numa caverna É lá numa caverna lá em cima de Liurnia Mas não tem vários sinos? Ai, esse cara aqui é mó bosta, né, mano Esse cara vai cair pro bem dormido? Bem dormido, bem dormido Nossa, eu não vou matar nem fodendo Meu amigo É, o nível recomendado Pra essa área Acho que é de 90 a 110, né Assim, pelo que eu tô estipulando aqui Bem dormido Bem dormido Nossa, ele me furou com a bengala Não foi nem com a parte que corta Ah, filha da puta Mano, é, eu vou ter que fazer meio que sem tomar hit Nossa, e vai demorar muito É, galera, eu tô achando que eu vou meter o pé Mas aí já tá aqui Eu já tô na boca da botija Eu vou dar uma upada Vou upar minha arma Né? 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 E aí depois eu volto aqui Oi, Chico Como é que cê tá, menino? Mano, eu vou lá pegar o sino Vai voltar a nível 90 Vou voltar a nível 90 a 110, né Porque a área recomendada é pra 90 a 110 O nível Então eu vou voltar nessa área Quando eu tiver no nível 90 ao 110 Ô, bem dormido E agora? Onde é que... E agora, hein? Onde é que é o sino da véia? SVH Preciso pegar os sinos da véia Os sinos das piriguetes Deve ter uns lá Alguns só mais pra frente, né Do bagulho Não tem nenhuma outra espada Ou martelo de fé, não Que eu posso pegar Que seja mais fácil Ai, 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 ai Tá faltando um somzinho de vômito sincero Será que é isso que tá faltando? Olé Ai, ai Mano, eu não matei o cavarelo Sentinela lá do começo do jogo, né Acho o mausoléu Aquele mausoléu lá em cima A caverna tá perto dele Mausoléu? Mausoléu? Nem sei o que essa palavra significa, mano Eu não consigo abrir o mapa em lugar nenhum Nessa porra Tudo é hostil O cara da piradinha mandou cinco reais Piripiripiripiripiripiripiradinha Caralho, é o cara da pir... Ah, tá aqui, moça Isso é pular por cima da barreira Ah lá, consigo pular por cima da barreira Me dá uma mão aqui, ó Pô, não sei resolver esse B.O. dessa mulher, não Colar, colar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou ouvir o pedido Ladrão de saída descansando em uma casa abandonada aqui perto Vou procurar, viu Mais ou menos Oh, SVH Não tem nenhuma outra arma de força e fé que eu posso pegar, não Martelo, que seja o machado Mausoléu, aquela tartaruga gigante de pedra Por que você não falou tartaruga gigante de pedra, irmão? Por que você chamou de mausoléu? Tem a espada do Ricardo? Então, já ouvi falar na espada do Ricardo Ela é bacaninha? Olhe ele Ele vem Ah 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 Ok, mano Foi isso aqui que eu queria Vou lá pegar o sino E onde que fica o mouseoléu no mapa? É aqui? Não vai ser aqui, é que eu pego pedras de forja Forja Ué, chico Como é que dá pra você pegar no seu nível já? É a espada de magma de wyvern Espada de magma Essa caverna aí é essa aqui mesmo? Rapaz A espada de smegma? Eu queria jogar com a espada de smegma Tá falando aí, meu filho? Que fita, hein? Foi esse cara que pegou o colar da moça E o colar da moça, coitado Ah, mano Uma preguiça Eu quero lá pegar meu sino Pra entregar pras velhas piriguetes Pra elas me venderem pedras Que eu não vou precisar mais, inclusive É, eu só preciso, tipo, de mais uma, eu acho Os NPCs não tem aquele filtro no Zap de 3x 3x? O meu Zap não tem 3x Quem é? Você tá usando o Whatsapp 2? Quase baixei o Whatsapp 2 Oh, louco Posso mandar uma lista de corpos ainda mais interessantes Aí você vê qual mais da hora pra montar sua build Muito foda Naquele site que você mandou Não dá pra ver, não, menino? Rogério Marcos Será que é seu nome mesmo? SVH Muito foda Muito foda Ô, louco Tinha nada ali em cima? Ah, mó preguiça da porra Dá sim, eu vou usar ele pra ver como fica o status das armas com os atributos do personagem Pô, o boss dessa caverna aqui é aquele cavalo Aquele touro Se for, aquele touro que vira tatu Porque se for, eu vou embora daqui Odeio esse bicho Mais do que tudo nesse mundo, mano Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Pô, só do nível 90 ao 110 Porra, que merda Vai demorar pra pôr pra pegar a espada que eu quero jogar Não mexe o mecanismo Virou o Guts Não, mano Eu sou o Poço Malone, cara Porra de Guts Ai, ai, imbecil Ai, ai Mas você lê o Berserk Não li, mano Não li Eu não li, mano Eu não li muito mangá, velho Eu comecei a ler o Vagabonde Eu li literalmente o primeiro capítulo Que o rapaz joga cocô no guarda O cara caga no mato e joga cocô no guarda, mano E ai, eu não li mais Eu comecei a ler um livro Tá ligado Ai, eu tive que dropar o mangá Tem um mangá bonzão pra te recomendar, calangão Ai, o problema é seu Uma vacilão, mano Não, gente É que vocês não estão entendendo O Gazola, ele fica falando De One Piece, tá ligado E ai Eu já sei que ele vai falar One Piece, entendeu Vai pro caralho, Gazola Quer que você se foda com One Piece Tô brincando, mano One Piece é bem da hora Mas eu não vou ler nem fudendo Se eu for assistir One Piece Eu vou ver o anime, né Não faz mais sentido? Claro que faz Ah, tô com uma preguiça De fazer o cebolão, mano Vai assim mesmo Bom, mano Eu mal apareço aqui É o jeito que você me trata Foi mal, Gazola Foi mal Nada a ver mesmo O jeito que eu tratei você, mano Mas você ia falar One Piece Porque o anime de One Piece É horrível em algumas coisas Ô, louco Horrível Aí tá pegando pesado Com os caras Geral trampou Pra fazer o bagulho Oi, Sico Como é que você tá, menino? Mano, o Shinin deve tá jogando Medic Gente, o Shinin tá muito viciado em Medic Eu falo mesmo Eu tava jogando em live agora Na moral, o Shinin Nossa, eu não tive bolas Pra jogar em live, mano Eu ia ser muito ofendido Se eu jogasse Medic em live, mano Primeiro porque eu devo ser um merda Jogando, né Segundo que a galera vai ficar assim Pelo amor de Deus, mano Sua live tá fedendo Smeg, mano Sua live tá fedendo Virgindade O cheiro de co-virgem De onde é que tá vindo Da sua live E aí ninguém vai entender nada Tá ligado? Aí é foda Mano, mas na moral Nem é difícil de entender, mano Mas eu fui explicando bonitinho Muito foda, Shinin Muito foda Mas sabe o que é foda? Eu vou te adiantar um negócio Se você for jogar outro dia em live Agora ninguém vai entender nada E aí você vai ter que explicar de novo Aconteceu isso com o poker Fez uma live explicativa Expliquei direitinho O que é poker Shinin Desenhei Falei Tudo bem falado Tá ligado? Todo mundo aprendeu Todo mundo que tava aprendeu Aí fui jogar poker Na semana seguinte Ninguém tá entendendo nada Os caras no chat assim Tô entendendo nada Aí eu falei Então vai pra casa do caralho também Bom que se algum rico aparecer Vai me dar vários ratos de foda Ô, na moral Tem ninguém rico aí no chat Não? Algum feed político? Me manda uns baralhos de médicos Ih Ninguém quer fazer a boa não? Manda aí pra mim Manda aí Manda aí Opa Tem um de branco Ô, de branco Manda uns baralhos de médicos Pra mim de branco Você é feed político? Não sabia não Era só um deckzinho de commander Então, mano Mó caro Alguém me dá aí Me dá aí Me dá aí Me dá um baralhinho aí Me dá um baralhinho aí Alguém me dá um baralhinho aí Manda aí Manda aí Manda aí Baralhinho Oi, caralho Mano, esse bagulho aqui é infinito Não chego no lugar que eu quero nunca Olha o tanto de bicho que tem aqui Fudi Meu Deus do céu Ai, 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 ai Se tu vier aqui em casa, deixa tu jogar com o meu deck Ah, beleza Aí vai ver, aí eu chego aí Você é o... O Eloy Casagrande Como é que é o nome do ator que fez lá o Jeffrey Dahmer Não sei, Tony Ramos, não é Tony Ramos, mano Aquele menininho que apareceu no... No, no, no... Tem três caminhos aqui, cara Eu não sou um assassino, nem é meme Não ironicamente? Ah, suave então Se falou que nem é meme Tá suave Oi, Cico Como é que você tá, menino? Mano, de onde é que eu vim, hein? Eu vim daqui de cima, né? Ô, louco Tinha uma galera aqui Eu caí rebentando eles Então é pra... Então é pra lá Imitar risada, cara Mano, eu não consigo imitar risada, velho O meu pulmão não faz aquilo que o cara faz Pô, tem mais umas pedras ali pra cima Ah, mas foda-se também Vixe, é o boys Tô sem estos Aqui eu dancei, hein? Ah, esse cara é mó chato também, velho Pelo amor de Deus, maluco Gazola valor pelos cinco reais Poxa, mano, não fui eu Eu juro Aham, beleza O nome tá escrito ali, Gazola Olha lá, Gazola tá escrito E falou one piece, one piece, one piece, one piece Me parece você, mano Tá ligado? Igual o Hacks falou Me parece o Gazola Xiii Nem fudendo que eu voltei aqui Porra, galera Que isso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Obrigado. Eu tava uma meia hora descendo, mano. Meia hora não, mas eu tava um tempo considerável. Considerável! Gazola mandou 5 reais. One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. Pô, só tem aqui o atalho? Eu não sei pra onde que é agora. Pô, louco, eu morri. Ai, tomei a paulada. Mano, a paulada do cara dói pra porra. Rapaz, rapaz, beleza. Tô aqui com todos os vestidos. Falta um, na verdade. Se fodeu. Nossa senhora. Caralho. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz. Como é que é a promoção? Você retrafogou, hein? Três mil almas só? Aí você me quebra. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz. Preciso de 6 pedra 2, é isso? 6 pedra 2? 6 pedra 2. Já tem, né? Ué, cansou? Ah, tá rezando. Ah, não tem dinheiro. Calma aí. Deixa eu explodir uns trens aqui. Eu tenho 10, né? É isso? Deixa eu explodir mais uns trens aqui. Acho que eu não vou ter dinheiro. 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 Ah lá, preciso... É... Não vou ter dinheiro. Acho que eu não vou ter dinheiro. Esse boss aqui na frente Desse bichão grande aqui Ele é Muito difícil Eu acho que ele é É pra caralho Eu vou matar esses bichinhos aqui na frente Que eles dão bastante alma Só pra eu conseguir o suficiente pra upar meu negócio Tem um bichinho inclusive Ô louco, o rapaz já me ataca, é? Tem uns bichinhos aqui Inclusive que fica soltando o olho laranja Eles dão bastante alma É que eles são raros, né? É o que tá premiado com almas Nossa senhora Mas eu estou muito feliz Mas eu estou muito feliz Mas eu estou muito feliz Na Mega Promotion Na Big Fire Central Eu estou morto Eu estou morto, minha irmã Sim, eu tenho TB E a me... E a me... E a me... Da... For a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We've all sinned. But I... I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know. Whenever you happen to meet her always helping people and smiling. Huh? I had a son. He passed away. I had a girl who loved me and I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then, I meet someone like you. And everything makes sense. All aboard! You're too smart for me, sister. I know, I think I lost an order. I'm doing a order. You're too smart for me. You're too smart for me. dos diálogos. Sai, doidão. Sai, doidão. Não quero brigar, não. Não quero brigar, não. Tu quer montar aqui baralho de médica, Langão? Não quero montar nenhum. Eu tô começando a jogar agora. Não sei de nada desse jogo. Eu ainda tenho que descobrir o que tem de legal, mano. Pra fazer, tá ligado? Ah, eu tô com uma preguiça de ficar pegando... Dinheiro. Baralho limpo de truco mineiro. Deixa eu ver se é o suficiente aqui. Ah, era o que eu precisava mesmo. Minha espada tá quase mais dez, hein, rapaz. Gente, eu acho que eu vou embora. Tem nenhum boss que eu posso matar agora, assim, de surprise, motherfucker? Tem? Tem um maluco aqui. Tem o dragão ali do... Ah, deixa eu matar o boss no início do jogo lá. Tenta matar o boss da torre mais uma vez. Ué? Ah, é aqui, ó. Vou tentar mais uma vez. Que tipo de deck você vai jogar amanhã, Dimir? Como assim amanhã? Que Dimir? Ah, velho. Ah, meu Deus. Melhorou legal. Puta, pirocóptero. Mano, eu jogo... No arena eu jogo com deck monoblack. Tá ligado? Essa vai pros meus parceiros aí que estão jogando medic. Tô com deck monoblack, mano. De Nazgul, tá ligado? O bicho do Senhor dos Anéis. Muito foda, inclusive, tá? Deck monobola. É, eu tô com deck monobola. Libri. Vai, rapaz. Não é que eu com medo do jogo, não. É foda. Caralho, no sábado, infelizmente, eu já pude dizer as palavras que você me sugeriu quando for receber as verdades na natação. Não tinha pódio. Foda, Bruno. Então, por isso, você teve que respeitar os outros competidores. Ah, me poupe. Na minha terra, tu existe. Foda, vagabundo. Nossa Senhora, arrebentei com ele no meio. Vai, tá? O que é isso? 3.200 almas Esqueci desse bicho, mano É, a gente vai embora Vou morrer É... Já é meia noite e meia